O caminho desta vida tem subida e tem crescida Vou subindo e vou crescendo, treco atrás não vou voltar Hoje Jesus está comigo, não me deixaria cansar Prosseguindo o meu caminho, na estrada não vou parar O caminho que eu vou, tem freio com pedra e espinho Tudo expulsão oscilada, pra tentar me derrubar Mas eu sei, não vou cair, Jesus vai me orientar Onde eu devo ter pisar, para não me machucar Quando alguém atiria a pedra, pra tentar me derrubar Vou juntando todas as células, vou construir meu altar Pra esses que atiram pedra, pedaço de pão vou dar Enquanto me passa o mal, por eles eu vou morar Jesus Cristo ensinou, não devemos contraigar Seguir os seus mandamentos, que na vida espírita estão Por aí pelos inimigos, que tentam atrapalhar Elevar o evangelho, para a alma a nossa igreja Elevar o evangelho, para a alma a nossa igreja Elevar o evangelho, para a alma a nossa igreja